Nós vamos mostrar no mapa como está a concentração das tropas russas ao redor da Ucrânia, para que você tenha uma noção da proporção do conflito. Lembrando que a Rússia tenta convencer o mundo de que não tem planos de atacar a Ucrânia, e o chefe da inteligência estrangeira russa, Sergei Naryshkin, condenou as mentiras perigosas espalhadas pelos Estados Unidos e aliados ocidentais. Mas a ameaça está sendo levada a sério, porque a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 e tomou parte do seu território. Mas antes de analisarmos o mapa, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações, para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia a mais. Os círculos vermelhos representam os soldados que a Rússia tem deixado em acampamentos há alguns meses, o que começou a gerar todo esse conflito com os Estados Unidos e os países pertencentes à OTAN, além da própria Ucrânia, que é o alvo da ação russa. Lembrando que em 2014, a Rússia já invadiu o país. Os triângulos pretos dentro de Belarus indicam as forças russas que estão em exercício dentro do país. O ditador de Belarus, Alexander Lukashenko, deu carta branca para que Putin utilize o seu território, inclusive para a instalação do seu poderio nuclear. Os quadrados pretos indicam a chegada de novas tropas russas na divisa com a Ucrânia, inclusive a chegada de novas tropas à Crimeia, que foi justamente a região que a Rússia tomou da Ucrânia na invasão de 2014. Lembrando que a Rússia mantém mais de 100 mil soldados e o tamanho dos círculos vermelhos indicam a concentração e distribuição dessas tropas pelos territórios ao redor da Ucrânia. Belarus abriu o território para que Putin mantenha soldados, caças da sua força aérea e seu poderoso sistema de mísseis. E todo esse poderio militar não está apenas na divisa com a Ucrânia, mas também na divisa com a Lituânia e Polônia, que são países integrantes da OTAN. No oeste da Ucrânia fica a Transnistria, que é uma região autônoma da Moldávia e que mantém um contingente da tropa de Vladimir Putin, preparado para uma invasão nesta divisa ao oeste ucraniano. Agora ao sul da Ucrânia, temos a Península da Crimeia, que foi tomada pelos russos na invasão da Ucrânia em 2014. É uma região estratégica que dá à Rússia acesso ao Mar Negro e Vladimir Putin mantém um contingente de soldados, caças da sua força aérea, navios de guerra e um grande poderio militar para atacar o sul ucraniano. Agora quem pensa que a Rússia mantém apenas tropas na fronteira com a Ucrânia, mas para fora do país, precisa saber que existe um importante contingente de cerca de 30 mil soldados de uma força rebelde aliada a Vladimir Putin, que já estão dentro da Ucrânia, aguardando apenas o sinal do presidente russo para atacar. E temos o grande exército russo, com todo o seu poderio militar e a maior concentração das suas forças armadas, prontos para a invasão a qualquer momento, dependendo apenas da vontade e comando do presidente do país. Já deu para notar que a Ucrânia está totalmente cercada e é por isso que as forças ocidentais estão tão aflitas com o possível ataque. O secretário-geral da OTAN alerta que o risco do conflito é muito real. Os Estados Unidos dizem que uma invasão russa pode acontecer a qualquer momento. Muitos governos ocidentais pediram a seus cidadãos que deixem a Ucrânia e alguns países começaram a retirar observadores da Organização de Segurança Europeia, OSCE. O principal oficial militar do presidente Biden, general Mark Milley, alertou que a escala das forças russas causaria uma quantidade significativa de baixas e os combates em áreas urbanas seriam horríveis. O presidente da Ucrânia apelou ao Ocidente para não espalhar o pânico. A França acredita que o principal objetivo de Putin é obter um melhor acordo de segurança e o chanceler da Alemanha está indo em direção a Moscou para conversar com o presidente russo. Putin ameaçou medidas técnicas militares apropriadas de retaliação. Se o que ele chama de abordagem agressiva do Ocidente continuar. Estima-se que 100 mil soldados russos foram mobilizados perto das fronteiras com a Ucrânia e outros 30 mil estão envolvidos em exercícios em Belarus, perto da fronteira ucraniana. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia recentemente comparou a situação atual com a crise dos mísseis cubanos em 1962, quando os Estados Unidos e a União Soviética chegaram perto de um conflito nuclear. A Rússia há muito tempo resiste ao movimento da Ucrânia em direção às instituições europeias, tanto a OTAN quanto da própria União Europeia. Sua principal demanda agora é que o Ocidente garanta que a Ucrânia não se junte à OTAN, uma aliança defensiva de 30 países. A Ucrânia compartilha fronteiras com a União Europeia e o território russo, mas como uma ex-república soviética, tem profundos laços sociais e culturais com a Rússia, e o russo é amplamente falado por lá. Quando os ucranianos depuseram seu presidente para a Rússia no início de 2014, a Rússia anexou o sul da península da Crimeia e apoiou os separatistas que capturaram grandes áreas do leste da Ucrânia. Os rebeldes lutam contra os militares ucranianos desde então, em um conflito que já custou mais de 14 mil vidas. A Rússia falou de um momento da verdade ao reformular seu relacionamento com a OTAN. O vice-chanceler Sergei Ryabkov disse que para a Rússia é absolutamente obrigatório garantir que a Ucrânia nunca se torne membro da OTAN. O presidente Putin explicou que se a Ucrânia se juntar à OTAN, a aliança pode tentar recapturar a Crimeia. Moscou acusa os países da OTAN de fortalecer a Ucrânia com armas e os Estados Unidos de alimentar tensões para conter o desenvolvimento da Rússia. Putin reclamou que a Rússia não tem mais para onde recuar e que jamais ficarão de braços cruzados. Na realidade, a Rússia quer que a OTAN retorne às suas fronteiras anteriores a 1997. Também exige que não haja expansão para o leste, além do fim da atividade militar da OTAN na Europa Oriental. Isso significaria a retirada de unidades de combate da Polônia e das repúblicas bálticas da Estônia, Letônia e Lituânia, e não quer nenhum míssil implantado em países como Polônia e Romênia. Aos olhos do presidente Putin, o Ocidente prometeu em 1990 que a OTAN não se expandiria nenhum centímetro para o leste, mas não cumpriu o acordo e o fez de qualquer jeito. Segundo o Ocidente, isso foi antes do colapso da União Soviética. No entanto, a então promessa feita ao presidente Gorbachev apenas se referia à Alemanha Oriental no contexto de uma Alemanha reunificada. E você, acha que a invasão russa vai acontecer nos próximos dias? Quem você acha que está com razão nesse conflito especificamente? O presidente russo Vladimir Putin ou o presidente americano Joe Biden junto dos presidentes das potências da Europa? Comenta aqui com a gente. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like. Ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu! E aí